E aí pessoal, aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que bem, a Yunzi já se tornou uma marca registrada aqui no canal e sempre que posso eu tento trazer opções de teclado dessa marca que já conquistou o meu coração. E hoje eu trago pra vocês simplesmente o teclado deles que não somente se tornou o meu favorito da marca, mas também entrou para o meu top teclado que já testei até o momento. Estou falando do CK75 edição Black Knight que basicamente tem como tema principal a saga Star Wars. Meu único pedido a vocês é que assistam o vídeo até o final, pois isso ajuda a mostrar para o YouTube que vocês estão gostando do nosso trabalho. E claro, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal, não vai te custar nada, vai me ajudar muito, eu vou te agradecer de coração. E agora, sem maiores enrolações, bora para o vídeo. Eu já estou acostumado com boas apresentações e unboxing quando se trata da Yunzi, e com o CK75 não foi diferente. Nós vamos ter logo de cara um chaveirinho de brinde, cartão de apresentação com as redes sociais da marca, manual com as principais funções, um paninho de microfibra para ajudar na limpeza do teclado, suítes extras, removedor de suítes e keycaps, kit de keycaps extras, um cabo coil de tipo C, que por incrível que pareça eu considerei bom, bonito e eu conseguiria usar sem problemas. O capricho é tão grande e vem tanta coisa na caixa que eu quase fiquei sem ar de tanto falar. Um exemplo de experiência de unboxing com certeza. Inclusive, uma observação aleatória sobre os unboxings da Yunzi, eu suspeito que eles colocam algum cheiro de doce chinês na caixa, algo assim, porque sempre tem um cheiro adocicado, é incrível. O teclado é montado com uma estrutura gasket, ou seja, internamente vamos ter diversas camadas de almofada de silicone entre a PCB, com o objetivo de absorver ainda mais o som de impacto e trazer uma experiência de tração mais suave, limpa e flexível. Todo o material utilizado em volta do teclado é de um plástico ABS transparente, porém não temos de forma alguma um teclado frágil, muito pelo contrário. O CK75 pesa mais de 1kg e não temos aqui nenhum sinal de rebarbas, tudo foi construído com excelência. Ao lado direito, contamos com um slot magnético dourado, estilizado com a imagem do Darth Vader, e ao retirarmos temos então o dangle de 2.4 GHz, e isso é excelente, pois ajuda a evitar que você perca facilmente o conector e ainda traz um charme para o seu teclado. Um pouco mais para cima, ao lado direito, vamos ter os botões de conexões Mac ou Windows, a entrada do cabo tipo C, e também um botão de ligado ou desligado. O CK75 vai contar com conexões sem fio de 2.4 GHz, Bluetooth e cabo. Na parte de trás do teclado, contamos com os pezinhos de ajuste de altura de dois níveis, e são pezinhos firmes não aparentam que vão quebrar com facilidade, e além disso temos ainda algumas borrachinhas antiderrapantes nas quatro pontas, e temos alguns detalhes em relevo que ficaram bem bonitos, e uma placa de metal centralizada com algumas especificações do teclado. Ele conta com uma bateria de 3.750 mAh, que eu não cheguei a realizar testes para saber quanto tempo duraria, mas no geral, com outros teclados parecidos, costuma ser de 3 a 5 dias sem o RGB ligado. O CK75 é um teclado 75% com um total de 80 teclas, que na minha opinião é o tamanho perfeito. Infelizmente, não temos aqui o knob de volume, porém levando em consideração todos os demais fatores impressionantes desse teclado, eu certamente não chega a me incomodar. Essa é a versão Black Knight, como eu havia comentado, porém no site temos outras opções bem diferenciadas, nas cores verde, rosa, roxo, e também uma versão que é toda transparente. Sinceramente, é um mais bonito que o outro, e são teclados para quem tem personalidade. As keycaps desse teclado tem um aspecto de construção diferenciado, na parte de baixo elas são em plástico ABS, igual ao restante do material utilizado no teclado, porém na parte de cima são em PBT, ou seja, passam um ótimo aspecto ao toque e evitam a oleosidade. E além disso, são em double shot, que para quem não sabe o que significa, na prática é uma segunda camada interna que vai ajudar a não deixar as letras apagarem com o tempo. Sendo assim, essa construção, além de ter uma boa vida útil no longo prazo, ainda consegue manter um RGB bem mais brilhante. Eu optei pelo Glory Switch, que são lineares e necessitam de apenas 50 gramas de acionamento. Além disso, ele é hot swap, ou seja, você poderá trocar os switches tranquilamente caso queira ou tenha algum problema. E também são aceitos switches de 3 ou 5 pinos. Temos aqui um RGB incrível, muito bonito, fluido e que encaixou perfeitamente no design desse teclado. Os LEDs são voltados para a posição sul, com exceção da última fileira que possui os LEDs voltados para a posição norte. Isso acontece para dar uma sensação de RGB interno, enquanto nas laterais ficam apagadas. Eu achei essa escolha criativa muito boa e me agradou muito, pois ficou bem único. O som do teclado é extremamente satisfatório e confortável, possivelmente por conta da construção em gasket mount. Inicialmente, essa construção parece não fazer tanto sentido e nem valer tanto a pena. Mas como eu tenho testado diversos teclados diferentes, eu posso garantir para vocês que estou conseguindo perceber na prática o quanto o gasket mount torna de fato a experiência de digitação mais confortável, principalmente por longas horas de digitação. E para dar uma breve noção do som do teclado, confere agora um teste de digitação. Com relação ao software, ele é simples, mas possui as principais configurações como alterar funções das teclas, selecionar diversos efeitos RGB, criar macros e etc. O CK75 foi fruto de uma parceria da YUNZI com a CoolKiller e eu posso dizer para vocês sem medo algum, foi uma das melhores decisões que essas empresas poderiam ter tomado. Temos aqui um teclado mecânico que não é barato, custa em média dos seus R$750, porém eu posso dizer para vocês que é sim um preço justo, pois esse teclado entrega tudo e mais um pouco. Desde a experiência de unboxing até a sua construção em gasket mount, de detalhes simples como keycaps diferenciadas, RGB fluido e claro, seu design que vai deixar os fãs de Star Wars malucos com tanto capricho. Mesmo pensando muito sobre pontos negativos, eu simplesmente não consigo imaginar algo que me faria desistir de comprá-lo. Se ele tivesse implementado o knob de volume de alguma forma, eu diria que ele é perfeito pelo valor cobrado. Seu som de digitação é muito bom, eu poderia ficar horas jogando ou digitando com ele sem cansar. Acredito que o CK75 é um teclado para quem busca boa qualidade, somado com originalidade, e ainda assim eu fico imaginando um setup black montado com o tema principal de Star Wars ou Darth Vader. Com certeza ficaria incrível. Esse é um teclado que conseguiu conquistar um espaço na minha lista de favoritos, e que eu posso recomendar para quem busca algo assim de olhos fechados. E se você se interessou pelo CK75, eu vou deixar o link na descrição. Então é isso pessoal, muito obrigado por assistir todo o vídeo, curte e se inscreve para ajudar. Eu vou ficando por aqui, um bom descanso para vocês e um abraço.